Bora, meu povo! Olha só as mulheres guerreiras, só vê a melhor idade aqui, ó, tapado! Apoiando as panteras! Olha, olha aí, olha! Aqui não é pantera, tapado! Isso aqui é a melhor idade, viu, gente? Apoiando também, fechando com as mulheres, a força das mulheres! Ei, 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 ei! Essa é a água, essa é a erva! Olha aí, olha aí, olha aí!